Eita menino, essa frase vai lembrar o tamado, o chapéu de coro Sem você, malvado, a minha vida é tão vazia Já não suporto essa agonia E fica longe de você, meu grande amor Cada vez tira você do pensamento Te esquecendo só do meu Essa loucura que eu fiz Pra ter você não dá mais Para viver sofrendo assim Tenho que pensar um pouco em mim E me esquecer a escondidão Vai ser melhor pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou Não vou mais sofrer 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 Não vou Não vou mais sofrer 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 Não vou mais sofrer